Nacional. Um bom dia a você querido irmão e irmã, devoto de Nossa Senhora, presente aqui na Casa da Mãe Aparecida. Bom dia a você que reza conosco através da Rede Aparecida de Comunicação. Este é o Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida e mais uma vez nós dizemos assim. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Salve Maria. Salve Maria. As boas-vindas a você querido irmão, querida irmã presente aqui no Santuário Nacional. Você que vem de perto, você que vem de longe, você que faz parte da nossa família. Saudação especial a você que é família dos devotos. Você que é responsável conosco por esta obra grandiosa, esta obra missionária a partir aqui do Santuário Nacional. Hoje nós temos a alegria de rezar juntos com os colaboradores do Santuário Nacional. E quando falo de colaboradores do Santuário Nacional, falo não somente daqueles que trabalham aqui no interior do Santuário, mas aqueles que estão ligados a nós e trabalham em tantas frentes aqui da Casa da Mãe Aparecida. Fundação Nossa Senhora Aparecida, o projeto de educação musical Pensa, Fontes de Água Mariá. Queremos também lembrar aqui da Casa do Pequeno, Rainha Hotéis, Cidade do Romeiro, Centro de Apoio ao Romeiro e tantas outras frentes de trabalho. Nós queremos hoje agradecer, chegando ao final deste ano, concluindo mais um ciclo, nós queremos em torno do altar, manifestar a nossa gratidão. Aproxima-se o Natal de nosso Senhor Jesus Cristo e com esta celebração rendemos graças ao Senhor por tudo aquilo que Ele fez em nosso favor. Todos os anos, a imagem do menino Jesus visita os setores do Santuário Nacional, para nos ajudar a refletir sobre o mistério da encarnação. Deus que se faz humano, nascendo na singeleza de uma criança. Com esta Santa Missa, concluímos a caminhada proposta pela Comissão de Pastoral Interna, junto aos colaboradores da Casa da Mãe Aparecida, para este ano de 2022, que está perto de se encerrar. Queremos agradecer a Deus por suas vidas, por suas famílias e por serem missionários e missionárias, que aqui diariamente no Santuário Nacional, realizam distintas funções e trabalham com muito carinho para acolher os Romeiros e Romeiras da Mãe Aparecida. Em sintonia com a Igreja do Mundo, nós rezamos hoje a nossa sinodalidade. Unidos a Igreja do Brasil, celebramos o ano jubilar missionário e como família dos devotos que somos e nos preparando para o Natal do Senhor, queremos dizer, Belém é aqui, aqui é Natal, venham a Belém, aqui nasce a esperança. Fiquemos em pé e com muita alegria, iniciemos nossa Santa Missa, cantando juntos. O Senhor está para chegar, já se cumpre a profecia, O Seu reino então será liberdade e alegria, e as nações enfim recebem salvação a cada dia. das alturas orvalhem nos céus, e das nuvens que chovam a justiça, que a terra se abra ao amor, e germine o Deus Salvador. Uma salva de palmas ao menino Jesus. mais forte, com alegria recebemos entre nós, o Emmanuel. o povo a seus fiéis, a quem deles se achegar, está perto a salvação, e a glória vai voltar. das alturas orvalhem nos céus, e das nuvens que chovam a justiça, que a terra se abra ao amor, e germine o Deus Salvador. das alturas orvalhem nos céus, e das nuvens que chovam a justiça, que a terra se abra ao amor, e germine o Deus Salvador. Preside a nossa Eucaristia, o Padre Luiz Carlos, Luiz Cláudio, Luiz Carlos está falando de mim lá no céu. E o Padre Luiz Cláudio, que é ecônomo aqui do Santuário Nacional, não está sozinho, está acompanhado de diversos concelebrantes, confrades, redentoristas, entre eles, o Padre José Luiz Queimado, que faz aniversário hoje. Hoje eu peço uma salva de palmas a ele, parabéns, Deus o abençoe. E na pessoa do Padre Eduardo Catalf, reitor aqui do Santuário Nacional, quero saudar os demais confrades redentoristas, que participam desta Eucaristia, o irmão Alain, o irmão Carlos, que faz parte da CPI, da Comissão de Pastoral Interna, que cuida com tanto carinho, dos nossos colaboradores, que estão hoje presentes aqui, nesta Eucaristia. Antes de iniciarmos a nossa Santa Missa, antes dos ritos iniciais, nós queremos acolher a imagem de Nossa Senhora. Tudo aqui no Santuário Nacional, passa por Nossa Senhora. Como nos ensina Santo Afonso, não é possível nos aproximar de Maria, e não nos aproximarmos de Jesus. Ela é a mãe de Jesus e nossa. Mãe que diz sim a Deus e também a humanidade, para gerar o Salvador do mundo em seu ventre. Aprendamos com Nossa Senhora a dizermos, Eis-me aqui, Senhor, faça-se em mim segundo sua palavra. Acolhamos com carinho a imagem de Nossa Senhora cantando. Viva a Mãe de Deus e nossa, sem pecado concebida. Viva a Virgem Maturada, a Senhora Aparecida. Aqui estão nossos devotos, cheios de fé incendida, de conforto e de esperança. Viva a Mãe de Deus e nossa, sem pecado concebida. Viva a Virgem Maturada, a Senhora Aparecida. Mãe do Verbo Encarnado. Aos quase 2.500 colaboradores do Complexo do Santuário Nacional de Aparecida, nós acolhemos também o Padre Wendel, da Paróquia Nossa Senhora do Rosário, que também celebra hoje aqui no Santuário, com seus 11 colaboradores, a festa de fim de ano da paróquia dele. Somos uma grande família, Padre Wendel. Somos todos missionários, todos nas nossas funções, nos nossos trabalhos. Que bom que o Santuário Nacional é este grande espaço de celebração. Rezemos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo, estejam convosco. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. O amor de Deus pela humanidade foi plenamente manifestado em Jesus. Celebrar o Natal do Filho Unigênito de Deus é reconhecer que, por amor a nós, Ele se faz próximo e caminha conosco. Supliquemos ao Pai de Misericórdia a conversão do coração, para que saibamos reconhecer a sua presença entre nós. Senhor, que viestes ao mundo para nos salvar, Tende piedade de nós. Senhor, Tende piedade de nós. Cristo, que continuamente nos visitais com a graça do vosso Espírito, Tende piedade de nós. Cristo, Tende piedade de nós. Senhor, que vireis um dia para julgar as nossas obras, Tende piedade de nós. Senhor, Tende piedade de nós. Que o Deus Todo-Misericordioso tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Nós os pedimos a Deus Todo-Poderoso, Que a vossa graça sempre nos preceda e acompanhe, Para que, esperando ansiosamente a vinda do vosso Filho, Possamos obter a vossa ajuda nesta vida e na outra. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, Na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Podem se sentar, meus irmãos e irmãs. Liturgia da Palavra. Deus quer nos falar ao coração. A Igreja, alimentada e iluminada pela Palavra, Orienta a humanidade, Anunciando o Evangelho da Vida a toda criatura. Escutemos. Leitura do livro do profeta Isaías. Isto diz o Senhor, Cumpri o dever e praticai a justiça. Minha salvação está prestes a chegar. E minha justiça não tardará a manifestar-se. Feliz do homem que assim proceder, E que nisso perseverar, Observando o sábado sem o profanar, Preservando suas mãos de fazer o mal. Não diga ao estrangeiro que aderiu ao Senhor. Por certo, o Senhor me excluirá de seu povo. Aos estrangeiros que aderem ao Senhor, Prestando-lhe culto, Honrando o nome do Senhor, Servindo-o como servos seus. A todos os que observam o sábado e não o profanam. E aos que mantêm aliança comigo. A esses conduzirei ao meu santo monte, E os alegrarei em minha casa de oração. Aceitarei com agrado em meu altar, Seus holocaustos e vítimas. Pois minha casa será chamada, Casa de oração para todos os povos. Diz o Senhor Deus, Que reúne os dispersos de Israel. Ainda reunirei com eles outros, Além dos que já estão reunidos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Que as nações os glorifiquem, ó Senhor, Que todas as nações os glorifiquem, Que todas as nações os glorifiquem, ó Senhor, Que todas as nações os glorifiquem, Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção, E sua face respondessa sobre nós. Que na terra se conheça o seu caminho, E sua salvação por entre os povos. Que as nações os glorifiquem, ó Senhor, Que todas as nações os glorifiquem, Exulte de alegria a terra inteira, Pois julgais o universo com justiça, Os povos governais com retidão, E guiais em toda a terra as nações, Que as nações os glorifiquem, ó Senhor, Que todas as nações os glorifiquem, Exulte de alegria a terra inteira, Pois julgais o universo com justiça, Pois julgais o universo com justiça, Os povos governais com retidão, E guiais em toda a terra as nações, Que as nações os glorifiquem, ó Senhor, Que todas as nações os glorifiquem, A terra produziu sua colheita, O Senhor e nosso Deus nos abençoa, Que o Senhor e nosso Deus nos abençoe, E o respeitem os confins de toda a terra, Que todas as nações os glorifiquem, ó Senhor, Que todas as nações os glorifiquem, Que todas as nações os glorifiquem, Aleluia, 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 Ale Senhor, em grande paz e segurança, para que nos alegremos ante vós com reto o coração. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Jesus disse aos judeus, vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não dependo do testemunho de um ser humano, mas falo assim para a vossa salvação. João era uma lâmpada que estava acesa e a brilhar, e vós com prazer vos alegrastes por um tempo com a sua luz. Mas eu tenho um testemunho maior que o de João, as obras que o Pai me concedeu realizar. As obras que eu faço, dão testemunho de mim, mostrando o que o Pai me enviou. Malavra da salvação, glória a vós, Senhor. Quem puder pode ficar sentado um pouquinho, irmãos e irmãs. Mais uma vez, as boas-vindas a você, querido Romeiro, devoto de Nossa Senhora, de perto e de longe, que hoje vem celebrar. Aos nossos colaboradores dos mais variados setores do Santuário Nacional. Quando alguém pergunta para mim sobre as facilidades ou as dificuldades de contribuir um pouco na administração do Santuário, eu sempre digo que um dos maiores desafios está localizado justamente no fato de termos um grupo grande, com um grupo grande, com um volume muito grande de pessoas mesmo, e atuando nas mais variadas atividades. O que faz desta grande equipe do Santuário Nacional, de A a Z, uma equipe valorosa, capacitada, diversa. Como é diversa, como é diversa a igreja, como deve ser diversa a nossa missão, como é diverso o nosso próprio corpo, onde cada parte contribui de alguma maneira e tudo acaba funcionando muito bem. Esta equipe valorosa de colaboradores que trabalham por força de um contrato de trabalho e do Santuário retiram com o suor do seu rosto o pão necessário para o dia a dia, une-se a nós também outras pessoas que também, não menos vocacionadas, atuam no Santuário. Um destaque especial neste ano, as Irmãzinhas da Imaculada Conceição. Nelas, cumprimentamos, saudamos todas as demais religiosas e religiosas, religiosos que atuam no Santuário. Por que as Irmãzinhas? Porque nós estamos vivendo o ano centenário da fundação do Lar Nossa Senhora Aparecida, uma das obras sociais significativas do Santuário Nacional. Todas são muito importantes, mas tem algumas que nós costumamos chamar, Solange, de joias da coroa, não é? E o Lar Nossa Senhora Aparecida é um desses diamantes nesta grande equipe do Santuário. Que bom que nós nos reunimos para rezar. Estamos adiantados em nossa preparação para o Natal do Senhor. Já é terceira semana do Advento. Já estamos vivendo a novena do Natal aqui no Santuário, certamente em nossas comunidades, em nossas famílias. E seguramente a nossa Romaria, hoje aqui na Casa da Mãe Aparecida, é um momento marcante nesta preparação para a celebração do Natal do Senhor. E certamente, como bons cristãos que somos, adotamos algumas boas práticas para viver bem o Advento. Que nos prepara, como já foi dito pelo Padre Henrique, para viver o mistério da encarnação do Filho de Deus. Tenho certeza que em casa ou no ambiente de trabalho, já se pode ver uma árvore de Natal, um presépio, uma coroa, uma estrela. Todos carinhosamente preparados. Aproveitamos esse tempo para favorecer um ambiente de catequese, de ensinamento para nossas crianças. Participamos mais intensamente de nossas comunidades na liturgia dominical. O Advento nos convida à prática da caridade. E nós devemos fazer uma faxina em nosso coração, rasgar papéis, tirar entulhos, desobstruir ambientes. Devemos sim fazer uma faxina, uma revisão, uma retomada. E como fazemos isso? Ajudando pessoas necessitadas, fazendo a alegria de uma criança, visitando um idoso, colocando-nos no lugar do outro, da outra, sentindo as suas dores. E nós não precisamos fazer muito esforço para perceber, bem perto de nós, pessoas carentes de nossa presença, carentes de nosso amor. Não sejamos, irmãos e irmãs, orgulhosos. Aprendamos de Jesus, que não se apegou à sua divindade, mas tomou a iniciativa, veio ao nosso encontro, assume a nossa condição humana. Deus não quer que os nossos gestos natalinos sejam resultados de nossas vaidades, ou ainda de ações que visam calar a nossa própria consciência. Porque às vezes a gente quer compensar de alguma coisa, ou alguma coisa. Mas nós devemos mesmo ser movidos pelo amor. E hoje, como expressão de nossa vivência do Advento, estamos reunidos aqui, ao redor da mesa, onde se reparte o pão da palavra e da Eucaristia. A primeira leitura de hoje, do profeta Isaías, nos mostra que Deus quer reunir todos os povos em sua casa. O Santuário de Aparecida, de alguma maneira, é um símbolo disso. Estamos aqui, de tantos lugares, de tantas origens, com tantas realidades. E Deus não está, nos mostra Isaías, Deus não está preocupado com o cumprimento exterior das leis, mas Deus é aquele que acolhe quem tem atitudes respeitosas, atitudes de amor. Ele quer um povo que preste culto com as suas obras. Deus quer um povo que pratique o culto com a justiça. Que possamos cantar sempre, como o salmista nos convidou. Que as nações todas, que todas as nações, vos glorifiquem. No Evangelho, Jesus se apresenta. Jesus fala de si e se compara como a luz. E ele se refere a João Batista como lâmpada. Os gestos de Jesus é que dão testemunho disso. Não precisou ninguém falar por ele. Ele mesmo se mostra como luz. Quem dá testemunho dele são as suas próprias obras. E é o mesmo Jesus que dirá aos seus seguidores. Esse mesmo Jesus que nos diz hoje. Vós sois a luz do mundo. E quando nós ouvimos essas palavras de Jesus. Afirmando que nós somos a luz do mundo. Vem a pergunta. Quais são os nossos gestos que testemunham a nossa ação iluminadora no mundo de hoje. Nas nossas famílias, nas nossas realidades trabalhistas, nas nossas comunidades, na nossa sociedade. Somos luz? Iluminamos? Todo cristão deve ser um revelador de Jesus, de sua presença no meio da humanidade. Nisto, reconhecerão que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros, diz o Senhor. O mundo deve ver Cristo em nós. E aqui no santuário, como fazemos todos os anos, nesses dias que antecedem o Natal, recebemos em nossos setores de trabalho, a singela imagem do menino Jesus. Um departamento vai levando para o outro, as pessoas vão se reunindo, vão criando espaço de oração, fazem uma pausa, rezam, refletem, celebram. E como companheiros de atividade e companheiros de missão, nós podemos juntos rezar. E nós, que aqui hoje nos propomos a acolher o menino Jesus, também damos testemunho desta acolhida que nós realizamos aos devotos de Nossa Senhora. Nós estamos e trabalhamos aqui para acolher. E hoje, nós abrimos o santuário do nosso coração, para que Jesus possa entrar. Mas não só que entre, mas que Ele permaneça e que Ele nos transforme. Deixemos-nos, então, iluminarmos por Jesus. E iluminados, saiamos ao encontro de nossas famílias, de nossos vizinhos, dos nossos amigos. Para proclamar aquilo que está escrito no frontispício do presépio, aqui em frente, o Santuário Nacional, o Lado Norte. Belém é aqui. Nosso coração tornou-se manjedoura, acolhendo com ternura a Jesus. Estamos reunidos na fraternidade, colaboradores do Santuário, Romeiros, todos os devotos de Nossa Senhora. Meditemos e assumamos em nossa vida as grandes virtudes de Maria. Ela é aquela que soube transformar um curral de animais numa casa acolhedora, usando uns pobres paninhos. Ela é a serva humilde do Senhor. Ela que compreende as nossas dores. Ela é sinal de esperança. Ela é missionária que se aproxima de nós e nos acompanha ao longo da vida. Ela é a mãe de todos. Ela é a mulher revestida e servidora da palavra. Que a Senhora Aparecida nos mostre Jesus e nos ensine a viver bem o Natal. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Peçamos em prece que o Senhor venha ao nosso encontro e atenda as nossas orações. A cada súplica que realizaremos, nós iremos rezar. Vinde, Senhor, e iluminai-nos. Vinde, Senhor, e iluminai-nos. Pai Santo, olhai com bondade para a vossa igreja. Fortalecei-a em sua missão e conservai-a na humildade e na simplicidade. Vinde, Senhor, e iluminai-nos. Deus de bondade, dá-nos a graça de cumprir em nossa vida vossa vontade e que sejamos apóstolos destemidos. Vinde, Senhor, e iluminai-nos. Senhor, Deus da vida, compadecei-vos de todos os povos e nações e fazei neles reinar a paz, a harmonia, a justiça e a concórdia. Vinde, Senhor, e iluminai-nos. Tornai fecundo o trabalho missionário em nossas comunidades e que o sínodo veio despertar entre nós. Vinde, Senhor, e iluminai-nos. Concedei, ó Pai, que vossos filhos e filhas que trabalham nas diversas frentes de trabalho aqui no Santuário Nacional, perseverem no amor, na alegria e recebam de vós a recompensa por toda a dedicação ao vosso povo. Vinde, Senhor, e iluminai-nos. Só em vós, Deus Todo-Poderoso, encontramos a vida que desejamos e a paz que esperamos. Conservai-nos no caminho de vosso Filho Jesus, que convosco vive e reina para sempre. Amém. Momento do ofertório, podem se sentar, aqueles que têm lugar para se sentar. Vamos trazer ao altar de Deus o pão e o vinho que vai se tornar para nós corpo e sangue de Jesus. É o momento de ofertarmos a nossa vida, o nosso coração, agradecer por tudo que temos e somos. E é também nesta hora que os nossos colaboradores apresentam diante do altar o gesto concreto. Este ano, material escolar que vai ser encaminhado para as crianças, para que possam estudar com tranquilidade, ter uma educação de qualidade. Você que reza conosco aqui no Santuário Nacional, pode fazer a sua oferta também nos cofres espalhados em todo o Santuário Nacional. Contamos com a sua ajuda para continuarmos a receber bem os devotos de Nossa Senhora aqui em sua casa. E você que reza conosco pela Rede Aparecida de Comunicação, faça também a sua oferta ligando para 0300 210 1210 ou basta apontar a câmera do seu celular para este QR Code que aparece aí na sua tela. O nosso muito obrigado pela sua generosidade, pela sua doação. Cantemos. As nossas mãos se abrem, mesmo na luta e na dor. E trazem pão e vinho para esperar o Senhor. Deus ama os pobres e se fez pobre também. Desceu a terra e fez pousada em relém. As nossas mãos se elevam para, no gesto de amor, retribuir a vida que vem das mãos do Senhor. Deus ama os pobres e se fez pobre também. Desceu a terra e fez pousada em relém. As nossas mãos se encontram na mais fraterna união. Façamos deste mundo a grande casa do pão. Deus ama os pobres e se fez pobre também. Desceu a terra e fez pousada em relém. As nossas mãos sofridas nem sempre tem o que dar. Mais vale a própria vida. Mais vale a própria vida de quem prossegue a lutar. Deus ama os pobres e se fez pobre também. Deus ama os pobres e se fez pobre também. Deus ama os pobres e se fez pobre também. orai, irmãos e se fez pobre também. Orai, irmãos e irmãs, para que esta nossa família, reunida em nome de Cristo, possa oferecer um sacrifício que seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Nós os pedimos, ó Deus Todo-Poderoso, que a vossa graça sempre nos acompanhe e acolha com bondade as nossas humildes preces e oferendas. E como não podemos invocar os nossos méritos, venha em socorro a vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graça sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso. Revestido da nossa fragilidade, Ele veio a primeira vez para realizar Seu eterno plano de amor e abrir-nos o caminho da salvação. Revestido de Sua glória, Ele virá uma segunda vez, para concedermos em plenitude os bens prometidos que hoje, vigilantes, esperamos. Por esta razão, agora e sempre, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor, Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a Vossa glória. Hosana, Hosana! Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, 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 Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor Osana, osana, osana nas alturas Osana, osana, osana nas alturas Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito Afim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso Santificai nossa oferenda, ó Senhor Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão Ele tomou o pão, deu graças e o partiu E o deu a seus discípulos, dizendo Tomai todos e comei Isto é o meu corpo, que será entregue por vós Do mesmo modo, ao fim da ceia Ele tomou o cálice em suas mãos Deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo Tomai todos e bebei Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós e por todos Para a remissão dos pecados Fazer isto em memória de mim Eis o mistério da fé Anunciamos, Senhor, a vossa morte E proclamamos a vossa ressurreição Vinde, Senhor Jesus Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho Nós vos oferecemos, ó Pai O pão da vida e o cálice da salvação E vos agradecemos porque nos tornastes dignos De estar aqui na vossa presença e vos servir Recebei, ó Senhor, a nossa oferta E nós vos suplicamos que participando do corpo e sangue de Cristo Sejamos reunidos pelo Espírito Santo Num só corpo Fazer de nós um só corpo e um só Espírito Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja Que se faz presente pelo mundo inteiro Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco Com o nosso querido Bispo Orlando E todos os ministros do vosso povo Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs Que morreram na esperança da ressurreição E de todos os que partiram desta vida Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos Enfim, nós os pedimos Tende piedade de todos nós E dai-nos participar da vida eterna Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, a Senhora Aparecida Com São José, seu Esposo Com os santos apóstolos E todos os que neste mundo vos serviram A fim de vos louvarmos e glorificarmos Por Jesus Cristo, vosso Filho Concedem-nos o convívio dos eleitos Por Cristo, com Cristo e em Cristo A vós, Deus Pai, Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda honra e toda glória Agora e para sempre Rezemos, irmãos e irmãs, com amor Com confiança, a oração que o Senhor nos ensinou Pai nosso Que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos aiude Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Livrai-nos de todos os males, ó Pai E dai-nos hoje a vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado E protegidos de todos os perigos Enquanto, vivendo a esperança Aguardamos a vinda do Cristo Salvador Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre Senhor Jesus Cristo, dissesse aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz Não olheis os nossos pecados, mas a fé Que anima a vossa igreja Dá-lhe segundo o vosso desejo A paz e a unidade Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo Amém A paz do Senhor esteja sempre convosco O amor de Cristo nos uniu Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Dá-nos a paz Eu sou a luz do mundo Quem me segue Não andará nas trevas Mas terá a luz da vida Eis o Cordeiro de Deus Aquele que tira o pecado do mundo Senhor, eu não sou digno De quem treze em minha morada Mas dizei uma palavra E serei salvo Irmãos e irmãs Participemos do banquete Da Eucaristia É o Senhor que vem ao nosso encontro Faça alimento Da nossa salvação Você que está aqui no Santuário Nacional Basta se aproximar dos corredores Ao longo de todo o Santuário Nossos ministros Extraordinários da Sagrada Comunhão As religiosas Os sacerdotes Estarão pertinho de você Para você comungar com tranquilidade Comungue diante do ministro Por gentileza E você que reza conosco Neste momento Pela Rede Aparecida de Comunicação Faça também a sua comunhão espiritual Receba Jesus Em sua alma e sem coração Enquanto nós recebemos Jesus Cantamos Povo de Deus foi assim Deus cumpriu a palavra que diz Uma virgem irá conceder E a visita de Deus me fez mãe Mãe do Senhor Nossa mãe Nós queremos contigo aprender A humildade A confiança total E escutar o teu filho que diz Senta comigo A minha mesa Nutre a esperança Reúne os irmãos Planta meu reino Transforma a terra Mas que coragem Tens minha mão Povo de Deus Povo de Deus foi assim Nem lontanho ou distância qualquer Me impediu de servir e sorrir Visitei com meu Deus O irmão Mãe do Senhor Nossa mãe Nós queremos contigo aprender Desapego Bondade Teu sim E acolher o teu filho Que diz Senta comigo A minha mesa Lutre a esperança Reúne os irmãos Planta meu reino Transforma a terra Mas que coragem Tens minha mão Pouco de Deus foi assim Meu menino cresceu E entendeu Que a vontade do Pai Conta mais E a visita foi Deus Quem nos fez Mãe do Senhor Nossa mãe Nós queremos contigo aprender A justiça A vontade do Pai Entender o teu filho Que diz Senta comigo A minha mesa A minha mesa Dutre a esperança Reúne os irmãos Planta meu reino Transforma a terra Mais que coragem Tens minha mão Graças e louvores Se dê em todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Jesus Jesus manso e humilde de coração Fazer o nosso coração Semelhante ao vosso E neste momento de ação de graças Nós queremos pedir ao Senhor Que continue A enviar Missionários e missionárias Para a sua obra Vamos cantar Pedindo ao Senhor Que Suscite em nossos corações O desejo de viver A nossa vocação Com alegria Com amor Cantemos Pedindo ao Senhor Que envie missionários Para a sua mesa Oh divino coração Insondável abismo de amor Atendei a nossa alma Que reza Esta prece tão cheia de amor Atendei a nossa alma Que reza Esta prece tão cheia de amor Enviai Senhor Operários da Vossa Mestre Pois a Mestre é grande E poucos os operários Oremos Alimentados pelo pão espiritual Nós os suplicamos Ó Deus Que pela participação Nesta Eucaristia Nos ensineis a julgar Com sabedoria Os valores terrenos E colocar nossas esperanças Nos bens eternos Por Cristo nosso Senhor Amém Podem se sentar um instante Por favor Neste momento Quero passar a palavra Ao nosso querido reitor Eduardo Catalfo Que vai se dirigir A você Querido irmão Querida irmã Presente aqui no santuário Sobretudo você Colaborador Do santuário nacional Missionário E missionário Conosco Aqui bem pertinho Do presépio A nossa gratidão Nosso muito obrigado A todos vocês Devotos E peregrinos De Nossa Senhora No comecinho do mês Quando terminou a missa Lá na Basílica Histórica Uma senhorinha chamada Dona Maria Aparecida Perguntou assim pra mim Padre Eduardo É muito difícil ser reitor Aqui do santuário Eu falei que não Falei é muito fácil Porque eu tenho muita gente Que me ajuda Nós contamos com ajuda Muito especial Da família redentorista São 70 redentoristas Que trabalhamos Aqui no santuário E eu sou muito agradecido Por essa especial ajuda De padres e irmãos Redentoristas Que incansavelmente Nos ajudam Com alegria Anunciar o evangelho Da vida E agradeço também A ajuda De outro grupo Muito importante Que é o grupo Da família dos devotos Muito obrigado a você Que não sem esforço Nos ajuda A construir A edificar Este grande santuário Talvez você não tenha Tido ainda A oportunidade De fazer a sua Doação Deste mês de dezembro Ligue pra gente A gente precisa Da sua ajuda Da sua oferta Da sua generosidade Mas há um terceiro grupo Que me ajuda muito Aqui no santuário E hoje Eles estão aqui São os nossos colaboradores São quase 2.500 colaboradores Que trabalham Em todos os setores Do santuário Trabalham aqui No santuário Trabalham também Na rede aparecida De comunicação No portal A12 Na TV aparecida Na rádio Por isso Que o nosso trabalho Se torna Mais fácil Mais bonito Mais alegre E eu gostaria De um modo muito especial De dizer que Terminada A parte mais difícil A fase mais difícil Da pandemia Nós estamos aqui E estou vendo Que muitos Dos nossos colaboradores Estão com uma rosa Nas mãos Por favor Levante a sua rosa Trouxemos Somos operários De Deus Somos operários Muito mais do que Empregados Muito mais do que Funcionários do sagrado Nós somos operários De Deus Somos missionários E trazemos Sobre o altar Do Senhor A nossa gratidão O nosso muito obrigado E desde já Todos vocês Queridos colaboradores Queridos funcionários Faço votos De um feliz E santo natal Que nunca nos faltem A fé A esperança A caridade Mas que nunca nos falte Sobretudo A alegria De trabalhar Neste grande santuário Lembrando que A nossa razão de ser O nosso trabalho Mais importante É sempre Acolher você Querido devoto Querido peregrino Muito obrigado Pela sua presença Pela sua participação E que nesses poucos dias Que antecedem O Natal do Senhor Que nesses dias Ressoem Em nossos ouvidos O tema Da novena de Natal Que escolhemos Para este ano Venham a Belém Aqui nasce A esperança Muito obrigado A todos vocês A nossa gratidão Especial Aos nossos queridos Colaboradores Muito obrigado E antes da benção final Vamos ficar todos em pé Vamos Renovar Nossa consagração A nossa Senhora Aparecida Você querido devoto Devota presente Aqui no santuário Você que está aí Na sua casa Rezando conosco Neste momento Abra o seu coração A presença Materna De Nossa Senhora E a ela Nos confiemos Estendendo Estendendo os nossos braços Em direção A querida imagem De Nossa Senhora Rezemos Ó Maria Santíssima Pelos méritos De nosso Senhor Jesus Cristo Em vossa querida Imagem De aparecida Espalhais Inúmeros benefícios Sobre todo o Brasil Eu embora Indigno De pertencer Ao número De vossos Filhos e filhas Mais cheio Do desejo De participar Dos benefícios De vossa misericórdia Prostrado A vossos pés Consagro-vos O meu entendimento Para que sempre pense No amor Que mereceis Consagro-vos A minha língua Para que sempre Vos louve E propague A vossa devoção Consagro-vos O meu coração Para que depois De Deus Vos ame Sobre todas as coisas Recebei-me Ó Rainha Incomparável Vós que o Cristo Crucificado Deu-nos por mãe No ditoso número De vossos filhos E filhas Acolhei-me Debaixo De vossa proteção Socorrei-me Em todas as minhas Necessidades Espirituais E temporais Sobretudo Na hora De minha morte Abençoai-me Ó Celestial Cooperadora E com vossa Poderosa intercessão Fortalecei-me Em minha fraqueza Afim de que Servindo-vos Fielmente Nesta vida Possa louvar-vos Amar-vos E dar-vos Graças no céu Por toda a eternidade Assim seja Acenando para Nossa Senhora Cantemos Aparecida Daí-nos a benção Ó Mãe querida Nossa Senhora Aparecida Nós convidamos todos os colaboradores do Santuário Nacional No momento que você for apresentar Entregar a sua rosa para Nossa Senhora Permaneça aqui no presbitério Para que a gente Registre esse momento Tão bonito Depois da benção final Durante o canto Nós podemos Nos aproximar O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Por intercessão De Nossa Senhora Aparecida Mãe Rainha E Padroeira do Brasil Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso O Pai O Filho E o Espírito Santo Amém A alegria do Senhor Seja a vossa força Sempre muito bem-vindos Ao Santuário Nacional Vamos em paz E que o Deus da Paz Sempre nos acompanhe Graças a Deus Saudemos Nossa Senhora Com carinho Com alegria Viva a Senhora Aparecida Viva a Rainha Padroeira do Brasil Viva os nossos colaboradores E viva Jesus Cristo Obrigado você que rezou conosco Pela Rede Aparecida de Comunicação Continue na sintonia Logo na sequência Você vai rezar conosco Passar a sua manhã Bem acompanhado Com a família dos devotos Cantemos Tu és bendita sobre todas as mulheres Foste escolhida para a Mãe do Salvador Tu és a glória e a alegria do teu povo És nosso orgulho, nossa Mãe e nosso amor Ave Maria Cheia de graça Bendito aquele que nasceu do teu amor Ave Maria Cheia de graça Bendito aquele que nasceu do teu amor Tu és formosa de beleza encantadora Nenhum pecado empobreceu os planos teus Tu és a serva que tornou-se uma rainha Tu és a filha transformada em Mãe de Deus A-